Música E Carolina, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama desta, não é sexta-feira, meus amores, é terça-feira, com cara de sexta, porque vocês já viram aí, temos música, temos dançarinos neste programa hoje, e ó, vou contar pra vocês, eles não estão aqui, de bobeira não, não estão a caráter de bobeira não, tem um motivo pra isso, porque nós vamos falar da quarta edição do Arraiá do Mex, que acontece neste final de semana, e pra conversar com a gente, estamos recebendo aqui hoje o Ramicéis Rocha e também o Marcelo Meira, boa noite meninos, bem-vindos, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Muito obrigado Deixa eu dar boa noite também pros nossos dançarinos, gente, porque eles arrasam muito, a Ruth e o Wallace, boa noite Boa noite Passa o microfone pra eles, parceiro, boa noite pra você também Boa noite Tanta gente que eu quase esqueço de você E aí, meninos, vocês estão a caráter, estão poderosíssimos, já preparados pra esse Arraiá, é isso? Mais que preparados, né? A gente tá ansioso, aliás, entendeu? E a gente vem caracterizado aqui de cangaceiro, que é um estilo bem dentro do sertão, porque a festa é um Arraiá, então vai ter... Ele vai contar o que vai ter nesse Arraiá especial, vocês vão entender o que a gente tá caracterizado Sim Sim, peraí, eu acho que tá desligado o microfone Ih, peraí, que ninguém ouviu nada, o Wallace A gente faz ao vivo, é assim Eu acho que o cangaceiro vai ter que falar tudo de novo Não, a gente tá ligado, o microfone tá ligado, alguma coisa aí dentro deu errado É, meu Deus do céu Mas aqui, o Wallace, deixa eu começar falando com a Ruth, porque a Ruth é a Ruth bonita, não é a Maria bonita? É a Ruth bonita Ruth, me conta, é a primeira vez que você vai participar do Arraiá, não? Não, eu trabalho na empresa, né? Ah E tô aqui fazendo essa participação com vocês Maravilhosa, toda linda, poderosa, a gente ama ter esses meninos bonitos aqui, né? Agora sim, vamos falar com o Wallace, vamos ver se o pessoal tá escutando o Wallace agora Essa roupite, a caráter Pois é, né? Só falando da Ruth aqui, mas pra quem não sabe, a Ruth é dançarina também, né? Eu nem deixava ela ser só promoto, né? Ela tinha que vir a caráter também A gente, inclusive, faz cor de a mesma banda, né, Ruth? E os trajes aqui que a gente tá, é o traje bem do sertão mesmo, é cangaceiro É estilizado, né? Que a gente vai fazer uma apresentação também dentro da boate, né? Porque são várias etapas, a programação tá bem bacana, daqui a pouco eles vão contar Então a gente pegou as referências do Nordeste pra poder trazer um pouquinho de forró caprichado Um pouquinho de forró do Nordeste, vai tá lá Eu confesso que quase levantei e fui dançar, mas pra não ser humilhada, entendeu? Fiquei aqui quietinha no meu canto, sabe? E deixa eu conversar com as meninas agora então, Marcelo, Ramicéis Eu falei aqui, quarta edição, né? Do Arraia Parece que foi ontem que vocês estavam aqui, né, Ramicéis? Falando do Arraia Com certeza, a gente falou até em off aqui, né? Faz um ano que a gente fez aqui a participação do maior Arraia de Guarapari E é um prazer enorme estar aqui novamente, sem dúvida nenhuma Agora eu quero que vocês já comecem a contar pro telespectador O que que vai ter de diferente esse ano? Porque eu sei que todo ano vocês trazem novidades, Marcelo É, esse ano a gente faz, né, a nossa quarta edição A gente vem com toda aquela temática da Vila Caipira Que é pra família, que é liberado pra crianças até 10 anos Então, não paga, né? Não tem limite de idade, entendeu? Tem aquele famoso open caldo que a gente faz pra turma vir, enxergar Já comer um caldinho, já forrar o estômago Pra poder ficar liberado pra depois tomar um berinati, o quentão Isso, isso A gente vai ter aquela banda tradicional que toca ali na parte de fora Vai ter apresentação de quadrilha, vai ter touro mecânico Tem um pau de sebo esse ano Que isso! Um prêmio, quem conseguir subir no pau de sebo tá em, você vai ganhar um prêmio, cara E ó, é verdade É segredo aí, é segredo É o patrocinador tá preparando um kit lá pra quem conseguir enxergar ao topo lá Mas são 8 metros, eu quero ver quem vai conseguir subir Você sabe que em, você já demonstrou interesse, né? Que ele já falou, qual é o prêmio, é o final que ele quer Dependendo, que vai colocar lá em cima, a gente sobe até Sobe, né? Não tem problema, né? Vou subir nessa planta falsa aqui, se precisar, ó, pra pegar E depois de um certo horário, Josi, tem a parte do Max festeja Que aí sim, a gente começa a balada, né? Começa uma área lá dentro, quando a gente abre a boate Aí tem sertanejo, tem música baiana, forró, tem eletrônico, tem funk É uma mistura de ritmos, né? O Max sempre foi isso, né? Bem eclético Tudo que você quer ouvir dentro do Max, você escuta dentro do Max Sim, é um arraiar, mas mistura outros ritmos também Porque a galera gosta, então a gente tem que agradar a galera, né? Rami Cés, eu fui no ano passado, no Arraiá do Max, no ano passado, na terceira edição E eu fiquei muito encantada realmente com isso, né? De você ter lá fora um ambiente, super família, muitas crianças participando e tal E depois lá dentro, o show acontecendo, né? Quem queria ficar mais reservado ficava lá fora Quem queria curtir aquela temática mais boate ia lá pra dentro E isso é bacana também, né? Exatamente, a gente ama fazer essa festa por isso Na Vila Caipira, que abre às 19h, é pra toda a família Como o Marcelo falou, vai ter recriadores, também os recriadores Brincando com a família ali, com as crianças Pode levar as crianças porque a classificação é livre na Vila Caipira E tem aquela galera que gosta de dar uma esticada, né? Na balada Aí às 22h abre o Espaço Max Festejo Com as melhores atrações do estado E é legal porque sempre tem também, gente, que não pode faltar, né? Aqueles pontos instagramáveis pra galera fazer foto, né? Esse evento, a nossa temática, a gente tá fazendo a maior cidade cenográfica já vista em Guarapari A maior cidade cenográfica de São João Quem for vai ficar surpreendido com as maravilhas que a gente tá fazendo lá dentro Diferenciado Inclusive tem um grande artista, né? O Al, que é um parceiro nosso Que ele é especialista em cenografia Então a galera que quer tirar foto no Instagram, postar Vai ter bastante coisa legal lá dentro Tem uma igrejinha, mas não conta não Ah, agora começou, vai ter que falar Aquela igrejinha que só existe, que só vai existir lá no Max Ó, tá ficando bem legal Aquela igrejinha que a pessoa quer casar, tipo Emerson Já aproveita a igrejinha, é isso? Vai ter o padre, vai ter a padre Sai de lá já assinado, tá, Emerson? Não, não quero isso, hein? Vai ter barraca do beijo? Barraca do beijo Me interessa mais do que a igreja Júlio, ó, o Emerson vai dançar na quadrilha e vai ser o noivo, tá? Sério isso, gente? Vai ser o noivo Emerson vai ser o noivo Arraia do Max Tem várias surpresas aqui, tô amando Você não sabia disso? Do nada, eu vou ter que subir no pau de ser Não vou casar É, isso aí Tô gostando Mas a barraca do beijo mesmo, ninguém falou pra você isso É, a barraca do beijo ninguém quer Mas tá bom, não vou sair de lá sozinho, não E as atrações musicais, como é que vão ficar esse ano? Do lado de fora o Victor Rosa, né? Victor Rosa, Sanfone e São João Que é um projeto novo que ele tá fazendo aí Com músicas de São João e afins Victor Rosa é o que veio aqui no programa também, né? É, é muito bom Fantástico, ele é sucesso lá no Salseiro Sempre quando ele toca lá no Salseiro do lado do Max, né? Um outro empreendimento nosso Sempre é a lotação, casa cheia É um grande artista Sim Do lado de dentro vai ter o forró comichão Olha Forró, piseiro, sertanejo É o número um do estado Gente, é muito bacana, tá? É muito legal mesmo E agora eu quero saber o seguinte A galera tá em casa, doido pra ir Vai ser agora no dia? 15 de julho Dia 15 Sábado agora Sábado agora, lá no Max, a partir das 19 horas Isso O pessoal tá perguntando, José, como é que eu compro esse ingresso? E aí? Vamos lá Pode falar Vamos lá Nós temos tanto no nosso Pix, tá? É, pro telefone Ruti, você lembra o número do telefone? Tá na tela Tá na tela, né? Tá na tela Então vamos lá Nós temos o número do telefone do Pix e também na Superticket, tá? Sim Quem quiser comprar direto na Superticket também pode comprar E ponto de vendas só no Max, né? Esse ano, né? Isso Pode comprar antecipado ou na hora? Pode comprar na hora Na hora também A gente tá no segundo lote, né? Esgotou rápido o primeiro lote O segundo lote também tá quase esgotando Então corre lá Quantas pessoas cabem lá? O Max, o total, a gente tem capacidade pra 4 mil pessoas Gente do céu É muita gente, né? O espaço é bom mesmo, né? E confortável, né, Ju? Sim O pessoal sabe que vai no Max, tem ali a parte da balada de dançar, se divertir Mas quer ficar sentado? Senta, descansa, toma um drink, uma cervejinha O espaço lá é maravilhoso Tanto interno quanto externo com aqueles coqueiros lindos Então o Max é fantástico Não existe nada igual aqui em Guarapari É, muito bacana, realmente O ambiente é muito gostoso, né? Como a gente falou aqui, dá pra levar família e tal Meu parceiro vive lá, né? E é muito bonito E eu tava até vendo que não tem muita hora pra acabar, né? Vocês vão até o dia amanhecer, né? Vamos, sim Até o dia amanhecer Porque aquela... A gente tá falando de ser bonito ali fora Já... Eu acho que foi no Arraiado ano passado Porque eu fiquei lá realmente até o dia amanhecer E a gente vê o dia clareando ali naquela área externa Que também é muito bonito Essa festa, Emerson, é uma festa que a gente faz pra família guarapariense A gente faz realmente pra trazer o guarapariense pra dentro do Max pra conhecer A gente sabe que casa noturna, espaço pra balada É frequentado por jovens, né? Da idade do Emerson, da idade da nossa amiga Ah, mas eu fiz eternamente jovem, meu amor Você tá achando que é... Mas essa festa é uma festa que a gente faz especial realmente pra família Pras crianças estarem lá dentro Pros vovozinhos estarem lá dentro Então é realmente uma festa pensada pra família guarapariense E faço um convite a todos pra estarem presentes Vai ser um Arraiado diferenciado O que a gente vai trazer de cenografia esse ano Eu acho que o guarapariense realmente nunca viu, Josi E o mais bonito no Max são as pessoas, né? São pessoas maravilhosas que vão lá Vão estar no Arraiado Então isso que engrandece o Arraiado e deixa ele mais brilhante São as pessoas, sem dúvida Muito legal E a quadrilha, hein? Quem quiser lá na hora entrar no meio da quadrilha, entra também Pode, aqui Quem vai comandar a quadrilha é o nosso colega ali, ó Achei que ia ser o Emerson de novo O Emerson vai casar na quadrilha O Emerson é o doido da quadrilha Vai ser você, Wallace? Isso Na verdade, a gente está preparando uma quadrilha, né? Que é a tradicional, que todo mundo gosta, já conhece, né? A gente está colocando algumas coreografias Algumas coisas especiais, né? Para, na Max, né? E aí a gente está preparando bem bacana Então, quem quiser ainda Pode entrar em contato com você, né, Ruth? Isso aí Passa pra ela Quem quiser dançar quadrilha Pode entrar em contato comigo pelo Instagram Que é bem fácil, Ruth Batista Ou pelo WhatsApp do Max também Muito legal Fica o convite aí pra vocês Anarriê, olha a cobra, mentira Opa, armado Ó, vamos fazer o convite, então, de novo Agora, dia 15, no próximo sábado Às 19 horas A partir das 19 horas, né? Quarta edição do Arraiá do Max Lá na Praia do Morro Imperdível Várias atrações É pra família toda Tem o ambiente externo Depois tem a festa balada do lado de dentro Pra galera que gosta mesmo A parte interna é a partir de 16 anos, né? Isso, exatamente A parte externa é livre Sim E a parte interna A partir de 16 anos Muito legal Então tá feito o convite pra você aí de casa Agora o pessoal tá perguntando assim Josi, o que é esta caixa ao seu lado? Eu também não sei Vou perguntar quem trouxe Que são os nossos convidados O que é essa caixa aqui? A caixa misteriosa, né? A caixa misteriosa O pessoal já tá mandando mensagem no WhatsApp Falando O que é isso? O que é isso? Que o povo é curioso Caixa surpresa Tem vários brindes de vários patrocinadores que a gente tem Tem uns mimos ali bem legais O pessoal tá gostando demais A gente quer sortear, inclusive Aí, telespectador Esse panorama Não, a gente quer sortear O público tem que ganhar essa caixa Tem que ganhar O panorama merecedor Vamos sortear Então olha só, parceiro Pra ganhar essa caixa Que eu sei que tem convite ali dentro Também Tem convite? A gente não vai abrir não a caixa? Tem como abrir a caixa Vamos abrir a caixa Vamos, vamos Vamos abrir, vamos mostrar Ajuda o Wallace e Lee, Emerson Abrir então Enquanto a gente fala aqui o seguinte Quero saber o que tem ali dentro Ah, eu vou abrir Segura Segura, parceiro Vai que tem um negócio de quebrar E você vai ter que pagar É, vai que pula um bicho Vai que literalmente é surpresa Essa explosão, ó Pode soltar Eita Olha isso Ah, que legal Meu Deus do céu Tem todo um kit aqui, ó Será que a câmera consegue fechar mais? É, maravilhoso É isso aí E aí ele tem quantos convites ali dentro? São quatro convites E dois convites pra área prime Olha só É uma área especial lá Com comida liberada Com bebida liberada Gente, que coisa maravilhosa E um kit desse então É pro nosso telespectador Isso Patrocinado pela Jack Coke, né? Olha Coca-Cola se juntou com a Jack Daniels Pra fazer esse produto novo Que tá chegando no mercado agora Certo E nos procurou pra fazer uma parceria aí, né? De divulgação do produto e tal Show de bola E a gente costuma falar que Boas marcas tem que andar Junto com boas marcas, né? Com certeza Grande marcas junto com grandes marcas Gente boa com gente boa É, isso aí Olha só, então pra você que tá em casa já doido Querendo saber como é que faz pra ganhar esse kit Vou fazer o seguinte, parceiro Bota o nosso WhatsApp aqui na telinha, por favor Que você aí de casa vai mandar dizendo pra mim o seguinte Em qual edição está o Arraiá do Max? Muito fácil Muito fácil Já falei aqui, entendeu? Porque eu tô muito boazinha nessa terça-feira Então em qual edição está o Arraiá do Max agora em 2023? E aí a gente vai sortear uma das pessoas aí que estão respondendo Pra ganhar esse kit, então, aqui, meio legal Vamos melhorar? Vamos melhorar? Vamos melhorar Esse é a primeira pessoa que ganhar, né? Certo A gente pode sortear mais ingressos, né? Mais cortesias, né? Nossa senhora Então as cinco primeiras pessoas A primeira ganha o kit e as cortesias E as próximas cinco ganha as cortesias Pra estar lá no melhor Arraiá de Guarapari Mais um par pra cada um Mais um par pra cada um Tá falado então Seis pessoas vão ganhar nesse programa hoje, tá? Uma vai ganhar o kit Que tem lá quatro convites E as outras cinco pessoas vão ganhar um par de convites Então pra ir no Arraiá do Max Quase que eu falei qual edição que era Não vou falar mais Não dá resposta Não dá cola Não vou falar mais Porque eu sou danada pra dar cola Mas não vou dar cola Qual é a edição do Arraiá do Max, então, em 2023? Fala agora que depois do intervalo Então a gente vai dar o resultado dos sorteios aqui Combinado? O Ângelo tá colocando o videozinho na tela Tá dando a resposta, Ângelo Pode tirar esse videozinho da tela Pronto, obrigado Poxa vida, tá muito fácil Ângelo tá ajudando o telespectador Meninos, eu quero agradecer demais A presença de vocês aqui Parabenizar por mais um evento, né? Acontecendo aqui na nossa cidade E tenho certeza que a galera vai curtir de montão E vai bombar mais uma vez, viu? Muito obrigado, TV Guarapari O programa Panorama pela oportunidade Todos os nossos colaboradores Todos os nossos influencers Toda a nossa equipe Sem dúvida vai ser um evento fantástico O maior Arraiá de Guarapari Não tenham dúvidas disso, tá? Isso aí A gente investiu bastante Que é o que o Guarapari merece, né Marcelo? Tá ficando lindo, tá? Vou falar pra vocês Que festa bonita que é fazer um Arraiá Bacana É muito legal E vem mais festa por aí, tá? Eita Agosto nós temos festa Setembro, outubro Depois começa a temporada de verão Nossa, essa é festa que não acaba mais Mas tá começando com o Arraiá, tá? Deixa eu agradecer também o Alas e o Ruth Obrigada pela presença de vocês Parabéns Estão lindos, tá? Tem música aí? Será? Pra encerrar, gente? Será que pegou de surpresa o anjo? Pra gente ir pro intervalo com eles dançando? Será que tem música pra gente poder colocar eles dançando? Pra ir pro intervalo, meu diretor? Se for possível, né? Isso Se não der, não tem importância Mas vai mandando mensagem também Isso Enquanto isso Vai mandando então no nosso WhatsApp Em qual edição está o Arraiá do Max Seis pessoas vão ganhar prêmios aqui, tá? Intervalo rapidinho A gente volta já já Com essa dupla linda dançando A gente volta já já A gente volta já 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 já